Música Olá, a agricultura familiar brasileira vai receber mais recursos para a produção de alimentos na próxima colheita. O plano safra da agricultura familiar lançado pelo governo acrescenta novidades às políticas públicas voltadas para os pequenos produtores rurais. No NBR Entrevista vamos conversar com Walter Bianchini, secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, secretário, tudo bem? Olá, tudo bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Eu que agradeço mais essa possibilidade de estar aqui. Bom, quais então são as novidades do plano safra da agricultura familiar? Nós estamos terminando o plano safra 12 e 13 com 18 bilhões. Então a primeira novidade é que cresce o volume de recursos para esse próximo plano safra 13 e 14. serão 21 bilhões de reais. Também cresce limites individuais. Cada operação de custeio vai de 80 para 100 mil reais. As operações de investimento vão para 150 mil reais. Aqueles investimentos mais intensivos, como a agricultura, a suinicultura, a fruticultura, podem ir até 300 mil por agricultor. Também há incentivo a compras em grupos, para comprar uma coletadeira, um armazém. Esses limites vão a 750 mil reais. E para cooperativas em agroindústrias, o limite vai a 35 milhões. Então são notícias de um maior volume e também de maiores possibilidades para que os produtores usem o Pronaf para novas tecnologias, visando ampliar renda e produção para eles. Então tem mais dinheiro disponível aí para investir na propriedade, para se modernizar, enfim. Sim, o Pronaf a cada ano cresce esse volume. Se a gente lembrar, o primeiro Plano Safra, 10 anos atrás, 2003, 2004, eram 5,4 bilhões. Nesse lançado agora, 13,14, são 18. Então é um crescimento de quase 300%. Então é uma aposta que o governo, que é o presidente Dilma, está fazendo nessa importante forma de agricultura, que é a agricultura familiar. Bom, em relação à proteção para o agricultor produzir com tranquilidade, né, a questão do seguro rural, como é que ele está contemplado aí no Plano Safra da agricultura familiar? Então, todo o custeio, a possibilidade do agricultor, pagando 2% sob o custeio, ter um seguro clínico, se vier chuva em excesso, granizo, seca, esse produtor tem a proteção da lavoura. Então cobre não só o financiamento junto ao banco, até um percentual da sua renda, até um limite de 7 mil por agricultor. Mas não é um seguro só para o custeio. Quando ele faz o seguro do custeio, também se ele tem alguma parcela de investimento, isso também vai para, também fica assegurado. Se você tem uma parcela do trator, qualquer investimento que ele fez, também com 2%, isso fica no seguro. Então quase todo o Pronaf é amparado por essa modalidade de seguro. E, às vezes, quando o ano passado a seca foi muito grande, o governo apontou quase que 800 milhões para cobrir prejuízos de mais de 100 mil agricultores. Então é um mecanismo nesse ponto de proteção. Mas não a proteção também em relação a preço. Nós temos o PGPF, o Preço de Garantia da Agricultura Familiar. O que é isso, secretário? Então, preços de produtos como o milho, o feijão, são 48 produtos que têm um preço de proteção. Então ele faz o financiamento, por exemplo, do milho ou do feijão, ancorado num determinado preço. Se quando ele vai pagar essa prestação, esse custeio, caiu o preço, também caiu o valor da prestação, seja de custeio ou de investimento. Então, o PGPF são preços de garantia dos produtos da agricultura familiar. Temos aproximadamente 48 produtos que têm esse mecanismo de proteção. Então é um seguro-crima, um seguro-preço. E no Nordeste temos o Garantia Safra, um micro seguro também importante para aquela região do semiárido. Como é que esse plano safra foi costurado? Como é que vocês elaboraram todas essas medidas e chegaram a esse recurso? Nós temos no governo Lula, agora com a presidente Dilma, já o décimo plano. Há uma metodologia de uma avaliação do ano anterior. Ouvimos também as principais organizações dos agricultores. Por exemplo, a CONTAG realiza nos estados o chamado Grito da Terra, traz uma pauta à Brasília. Também a FETRAF, também o MPA. Então, ouvimos as organizações dos agricultores e depois um diálogo interno de governo, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil. E a gente consegue trabalhar de uma avaliação anterior, ouvindo a expectativa das organizações e construindo essas políticas que vão se qualificando, se aprimorando a cada ano. Bom, secretário, a gente sabe que para a agricultura familiar crescer, ela precisa ter um mercado, ela precisa ter consumidor. E a gente sabe que o governo faz muitas compras da agricultura familiar. Isso está mantido agora nesse plano safra? É, também cresce em valor o chamado PAA, o Programa de Aquisição da Agricultura Familiar, aquela produção que o governo compra para doar para creches, hospitais, populações carentes. Então, são 1,2 bilhões de reais de compras da agricultura familiar. Então, não só o volume de recursos para comprar pelo PAA da agricultura familiar, também nesse plano safra crescem os limites. Então, para compras individuais por agricultor, o limite é de 5.500 reais, cresceu. Para produtos da cooperativas, quando organizado em cooperativas por produtor, vai a 6.500. Quando essas cooperativas têm projetos que predominam produtores que estão no Cade Único, com renda abaixo de 3 salários mínimos, mais de 50%, essas compras vão a 8 mil por agricultor. E também vamos incentivar os produtos da água e ecologia, da sociobiodiversidade, que também vai no limite de 8 mil por produtor. Então, o total é 1,2 bilhões e cresceu também os limites individuais. Mas não é só o PAA, tem mais de 1 bilhão de reais do PNAE, que é aquele do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também é um incentivo para se comprar da agricultura familiar. Então, são quase 2,5 bilhões desses dois programas de compras da agricultura familiar. Mas, como nós falamos do início, temos incentivo às cooperativas, para também atingir o mercado. O selo da agricultura familiar, para as prateleiras do supermercado, os vários instrumentos de comercialização. Então, também, como você bem falou, não é só a produção, mas há incentivos de políticas para incentivar associações, cooperativas. E, como também eu falei, as compras institucionais do PAA e do PNAE. Agora, secretário, não adianta ter o dinheiro para produzir, ter o mercado para comprar, o consumidor para comprar, mas se você não sabe produzir. Então, a assistência técnica também é fundamental. De que forma que ela está sendo contemplada aí no plano? Esse plano safra traz uma novidade. A presidenta de Roma, o ministro Pepe, lançaram a Agência Nacional de Assistência Técnica Estangular, a ANATER. Um projeto de lei em regime de urgência que vai para o Congresso, que cria essa agência. Então, nós teremos uma estrutura que vai apoiar um programa de assistência técnica com as entidades parceiras, as EMATERs nos estados, as ONGs. E o que a gente vai levar de conhecimento? Todo esse conhecimento que a Embrapa tem, com seus 47 centros de pesquisas para diferentes produtos, com as redes estaduais de pesquisa. Então, a ANATER vai fazer esse elo de um conjunto grande de tecnologias nas prateleiras das pesquisas, preparar os extensionistas e aportar aproximadamente, no próximo ano, um bilhão de reais para, em parcerias com essas estruturas de ANATER, levar assistência técnica para o produtor, que ao aderir essas inovações, essas novas tecnologias, poderão aumentar a produtividade, reduzir custos e ampliar a oferta de alimentos para o conjunto da população. Então, essa é uma grande novidade que a presidente Dilma lança nesse plano safra, a ANATER, a nova agência nacional de assistência técnica e extensão rural. Era uma necessidade aí que o setor estava demandando? Olha, nós tínhamos uma estrutura em 91, que era a Embrater, que foi extinta. Então, passamos quase mais duas décadas aí sem uma estrutura nacional. Tínhamos um programa importante organizado dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas agora, com essa agência, certamente vai qualificar melhor esse tipo de trabalho, vai se ampliar esse tipo. E certamente era uma grande necessidade que agricultores familiares e médios agricultores tinham para conhecer melhor as novidades que uma instituição como o Embrap, que as redes estaduais de pesquisa, tem para ampliar produção, produtividade e renda no campo. O que a agricultura familiar representa hoje para a nossa economia? Ela é muito importante, ela é quase 74% da mão de obra da agricultura ocupada no campo, são 85% do conjunto de estabelecimentos, 4,3 milhões de propriedades no campo. E ela é responsável por 33% de tudo que se produz no campo. Então, economicamente também ela tem uma importância muito grande. Então, apoiar a agricultura familiar, nós estamos apoiando uma produção importante para o mercado interno, ela é muito especializada na produção de alimentos, também alguns produtos de exportação. E estamos fazendo com que recursos como o PRONAF cheguem a apoiar esses agricultores, movimentando o comércio, toda a cadeia do agronegócio, nos mais de 5.500 municípios brasileiros. E ainda há espaço para crescer na avaliação do senhor? Sem dúvida, nós temos médias de produtividade ainda muito abaixo do que as instituições de pesquisa, do que Embrapa aponta. Então, se nós temos médias de menos de uma tonelada por hectare de feijão, podemos praticamente nessa pequena agricultura dobrar essa produtividade. Se temos 3 toneladas no milho, podemos também praticamente dobrar. Então, é um espaço grande de crescer em produtividade, de reduzir em custos, de trabalhar práticas mais sustentáveis, com menos agrotóxicos. Então, as tecnologias podem ajudar muito a nossa produção da agricultura familiar, também da média agricultura. Bom, esse Plano Safra 2013-2014 marca os 10 anos de ações do governo voltadas para o setor. Que balanço que a gente pode fazer aí desse período? O que mudou de lá para cá? Ao longo da década, foram aplicados quase 100 bilhões de reais. Este ano, nós falamos que terminamos um ano com 18, próximo 21. Se somarmos tudo na década, foram... Então, parte desse recurso, quase metade, investimentos. Então, são mais de 50 mil tratores adquiridos para produtividade, melhoria do rebanho leiteiro, investimentos em instalações, em cercas. O campo investiu muito na infraestrutura das propriedades para se empenhar a produtividade. Custeio para a tecnologia durante todo o ano. O impacto que se tem. A renda, nessa década, da agricultura familiar, cresceu mais de 50% em valores reais, acima da inflação. Isso fez com que mais de 5 milhões de pessoas tiveram uma mobilidade social, cresceram em renda. 3,7 milhões acenderam a classe média no campo. Então, esses são os resultados desse conjunto de políticas que o Plano Safra vem trazendo ano a ano e que a gente cresceu ao longo da década. Certamente, há muita coisa que se faz ainda no rural brasileiro, mas se olharmos para trás, nessa década, tivemos resultados importantes para o conjunto da nossa agricultura familiar. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço essa possibilidade que a NBR Entrevista dá da gente falar com todos os telespectadores. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.